TLS 23, moleque, olha aí o timezão deles, ó UJ, Marquinhos, Tripper, Robson, Nazaga, Saka, Fernando, Tanja, Rossi, Man, Jota Rapaz Olha lá, a taça, olha a taça, meu irmão Olha a taça Que isso, que isso, hein, tio Será que tá a 60 FPS? Pô, se tiver 30 eu vou ficar triste, bora pular essa bosta aqui Tá a 60, haha Olha lá, galerinha Nossa, tudo bugado, já vou levar gol aqui Já vou levar gol Toma Roubada de bola monstra Nossa senhora Nossa, o jogo tá, o meu time tá na defensiva Meu Deus, tô levando pressão desse time Tá na frente, lá na frente, toma Messi Contra-ataque potente Nossa, os caras estão de apelação, né velho Ficou com medo, Van Dijk, toma, monstro Escorrega não, Van Dijk, escorrega não Ih, 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 na trave Misericórdia, velho Misericórdia, velho, que pressão do Josh Vamos jogar limpo, vamos jogar limpo Toma, passe tá pra cima Toda errada Toma aqui pro Messi Nossa, que foi que eu fiz, velho Passou reto, meu moleque Tá na frente, pro Messi Toma, sai lá Que bola do Messi Que bola do Messi Toma Ai, nossa, que demorou chutar, velho Quase que não é Spaz, quase que não é Spaz Toma aqui Ih, quebrando, velho Os caras quebrando Ih, o Messi tá no chão, velho Ih, o cara ficou de frente Defesaça Ih, o Messi tá no chão Na moral, defesaça Rapaz, toma aí, ó Passa nada, passa nada Ah, juiz ladrão, velho Estatística, estatística Dois chutes, é, dois Nossa, não dei nenhum chute por gol, velho Ih, tô todo espantado Tô todo espantado Pressão, pressão Só um tic-taca, só um tic-taca Ui, passe lindo, passe lindo Ui, ui Ai, nem, velho Queria puxar pra esquerda do Messi Pegou, pegou Na bola Cruzamentozinho do menino Nossa senhora, velho Tira daí, Hakimi Desce todo mundo da defesa Desce todo mundo Desce todo mundo Tira daí, tira daí Tira daí, tira daí Eita, tira Acho que jogo feio, moleque Contra-ataque, contra-ataque Bora salvar, bora salvar Pô, Messi, pô, Messi Bora, Messi Força, força nesse negão aí Messi, Messi Minha, 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 minha Cara, tiro Nossa senhora, que jogo horroroso Vou estar daqui, vou estar daqui Vou estar daqui Messi, moleque Toma Toma Toma, moleque Nossa, eu pensei que tá fritando Toma O cara vai meter substituição No finalzinho do jogo Pinta logo aí, Juiz Pinta logo aí Toma, roubada de bola Roubada de bola Pro ataque, pro ataque, pro ataque Sai lá, sai lá Pro Messi Ai, passou muito Passou muito Quem foi isso, velho? Quem foi isso? Ganhamos, truta Ganhamos Golaço do Messi Olha lá Tudo bugado, velho Melhor da partida Messi Messi Esse cara meteu 3 chutes Os dois foram certeiros Não meteu só 2 chutes Os dois certeiros Finalização de passe Nosso passe-star Melhor Teve nenhuma falta Nenhum cartão amarelo Jogo limpo Jogo justo Olha lá Assistência do menino Ney Por Messi Nossa, essa é a melhor Do que existe O que é isso?